Mulher agredida depois do fim do relacionamento. Usando um facão e agressão física, o ex-companheiro agrediu violentamente a sua ex-namorada. Ela pede justiça. De acordo com informações da DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Tucuruí, o caso foi registrado no último final de semana. José Elber Pereira da Silva, de 28 anos, foi preso por tentativa de homicídio e ameaça de morte. Toda vez que eu falava em separar dele, que eu me afastava dele, ele falava só em me matar. Se eu não ficasse com ele, não ia ficar com ninguém. Se ele me pegasse com alguém, ele ia matar a pessoa que estava comigo e eu. A vítima é a ex-namorada, uma mulher de 27 anos que prefere não se identificar e dar detalhes de como tudo aconteceu. Ele arrombou a minha porta, tentou ir segurando o lado de dentro e ele do lado de fora metendo o pé. Ele não deu conta, ele foi para a janela. A janela não tem segurança. E entrou e já estava com a faca na mão. Chegou e me puxando. E eu tentei abrir a porta e caí correndo. Ele me segurou pelo cabelo e me jogou no chão. Aí ele pegou a faca e estava tentando me furar e tentando segurar a faca da mão dele. Estou tentando com ele para ver se eu me salvava. As marcas da violência são visíveis. Segundo a mulher, o ex-namorado teria praticado o crime porque ela não quis reatar o relacionamento, que durou cerca de dois anos e que terminou há mais de um mês. Caso que a gente tinha um relacionamento, ele não aceitou eu terminar com ele. Ele passou o dia todo me ligando, eu não atendia o celular. Ele ligava de outro, do outro, quando eu vi que era outro número, eu não atendia que eu sabia que era ele. Aí ele veio, era mais de cinco e pouco da manhã. Eu estava quase levantando para me trabalhar. Ele chegou me agredindo lá em casa com a faca. Para a mulher, vítima da violência, ela vive pela segunda vez e pede justiça. Justiça, né? O que ele fez comigo foi bastante grave. Eu acho que ele ia me matar mesmo. Se eu não conseguisse me esconder, ele tinha me matado. Mais um acidente envolvendo moto, desta vez na Avenida Veridiano Cardoso. Detalhes com Rosa Macedo. O acidente de trânsito aconteceu por volta do meio-dia, na Avenida Veridiano Cardoso, em Tucuruí. Segundo a polícia, uma militar conduzia a motocicleta e, ao perder o controle do veículo, caiu sozinha. A soldado do Camila, ela vinha de moto, ela perdeu o equilíbrio. Tem pedra solta lá, ela ia ter derrapado e caído ali. Mas ninguém bateu ela de carro, não. Ela caiu só. A policial militar foi socorrida e encaminhada ao hospital e não corre risco de morte. Aparentemente, foi só escoriações, né? Só teve escoriações pelo corpo. Aparentemente, não quebrou osso nenhum. Está indo para lá, vai bater raio-xida agora para ver como é que está o salário de saúde dela. Veja a seguir. Alunos do Ribeiro de Souza pedem professor de Química.